O que é o Brasil? Não podemos ficar fazendo alarmismo aqui, porque tem muita gente perdendo dinheiro. Agora eu preciso da opinião do deputado Jutair Magalhães sobre o que o Brasil está passando agora. O governo federal perdeu o comando, deputado. Bom dia, seja bem-vindo. Primeiro, é um governo completamente incompetente, desvinculado da realidade do povo do Brasil. A reivindicação dos caminhoneiros, e não só dos caminhoneiros, porque são dos transportadores, porque no Brasil apenas 30% são caminhoneiros autônomos, eram reivindicações justas. Porque em qualquer lugar do mundo, quando você tem aumento do preço do petróleo e ao mesmo tempo aumento do dólar, você diminui os impostos. O governo não fez isso, não compreendeu a gravidade da situação e chegou ao ponto que chegou. O país inteiro parado, prejuízos gigantescos, mas a população, de forma correta, no início, viu que eram reivindicações justas e, mesmo sendo prejudicada, apoiou o movimento paradista. A partir do momento que o governo tomou a atitude de atender as reivindicações, eu acho que acabou o motivo da greve, do lockout, porque é a junção de greve e de lockout. Lockout, desculpe, para quem não sabe, é quando os patrões, os empregadores também aderem ao movimento. Exatamente. E a lei não permite isso. Nós temos hoje, tivemos uma greve e um lockout, porque as empresas transportadoras fizeram o seu lobby no sentido de diminuir o preço do óleo diesel. A partir do momento que o governo atendeu a reivindicação, o momento era para parar a greve, porque a população que apoiou tinha que também ser respeitada. Nós temos hoje uma situação de altíssimo risco para a atividade econômica, para a vida das pessoas, para a segurança. Você imaginar milhões de litros jogados fora de leite, frangos morrendo, você tendo o turismo aqui em Salvador parado, atividade comercial, industrial, os restaurantes, tudo. Um preço de botijão de gás, minha gente, 120 reais. O botijão de gás, a exploração que acontece, os hortifruti grangeiros. Então, é óbvio que neste momento, porque eu sou um defensor intransizente da democracia, mas a democracia não é desordem, é cumprir a lei. E nós vamos fazer essa reivindicação, essa luta para encerrar isso, porque quem está agora impedindo o trânsito dos caminhoneiros são baderneiros. Está havendo aproveitamento político dessa situação? Tem político, candidatos, até eu já soube, o secretário de segurança pública disse agora em uma entrevista, tem candidatos na eleição de 2018 infiltrados nesse movimento fazendo o aproveitamento político. O senhor tem informação disso? Eu não tenho dúvida nenhuma que tem aproveitadores em todo sentido, de pessoas que estão defendendo intervenção militar, que é uma maluquice, a nossa geração lutou pela democracia, isso é uma conquista que nós não podemos jogar fora, é uma conquista permanente. Eu acho engraçado ver gente fazendo manifestação por intervenção militar, através de rede social, dando entrevista, como se na ditadura ele pudesse falar, se manifestar. Nós estamos aqui conversando, tendo essa entrevista. Na ditadura, teria censura, teria prisão, teria tortura, teria exílio, é isso que é ditadura. Então, nós estamos impedindo, nesse momento, que aconteça o pior, que é continuar uma greve que não tem mais sentido, a não ser perturbar a vida da população brasileira. Esse é o pré-candidato ao Senado, o Jutaí Magalhães Júnior. Estou mostrando aqui um outro intransigente defensor da democracia e contra intervenção militar, Matheus Carvalho. Hoje ele está assistindo a entrevista porque ele está cuidando de interesses da Aratu, de jornalismo da Aratu. Eu quero perguntar e fazer justiça ao deputado Jutaí Magalhães Júnior. Ele, desde a primeira vez que ele veio aqui da entrevista, e o presidente dessa empresa, o doutor Silvio Roberto Coelho, foi a primeira pessoa que falou, Pablo, presta atenção que Jutaí está no PSDB, mas ele não condiz com os pensamentos de Michel Temer. Ele está em um caminho diferente do caminho de Michel Temer. Desde o começo, esse político aqui, não é porque agora o governo está indo a nocaute, com o perdão do trocadilho do locaute, que ele está falando. Desde o começo, ele está falando. Aí eu pergunto ao Jutaí Magalhães Júnior, tem condições desse governo terminar esse mandato? Olha, eu achei e votei as duas denúncias contra o Michel Temer, sabendo que ele estava envolvido e existiam indícios muito graves contra ele e que a investigação deveria acontecer. E se ela tivesse sido aprovada, com a maioria de votos, como eu votei nas duas denúncias, ele teria sido afastado. Mas, para se afastar um presidente, tem que se afastar dentro da legislação. Você tem que ter ou impeachment ou você tem que ter um afastamento por uma denúncia. Você não pode tirar um presidente... Não, eu não gosto mais dele, não quero mais dele. Eu sou parlamentarista. Por que eu sou parlamentarista? Porque, numa crise dessa, o governo cairia, faria-se nova eleição, substituiria o primeiro-ministro e o assunto estava resolvido. O presidencialismo tem essa situação. A crise tem prazo determinado e tem um rito que tem que ser cumprido da Constituição. Então, a substituição agora do Michel Temer é impossível, porque você não tem um prazo para o impeachment, não tem um processo do Procurador-Geral da República, não tem uma nova denúncia. Agora, seria golpe de Estado. E golpe de Estado é a pior coisa que pode acontecer. Ouçam aqui os mais velhos. Os mais velhos que defendem ditadura ou estão com amnésia ou não acreditam na garantia dos direitos individuais. Eu estou dando uma entrevista aqui porque nós estamos num processo de liberdades democráticas. Não existe meia ditadura. Ditadura quer dizer o seguinte, quem for contra o governo não pode falar. E se falar, vai preso. E se não resistir à prisão, se resistir à prisão, pode ir para o exílio, pode ser torturado, pode ser morto. Ditadura é isso. Então, nós temos que conferir a história do Brasil, averiguar o que aconteceu. Todos os períodos ditatoriais aconteceram crimes bárbaros. Vou dar um exemplo aqui na ditadura grande do Getúlio Vargas. O ditador Getúlio Vargas pegou a esposa do Luiz Carlos Prestes, que era do Partido Comunista. Senhora Olga Benário. Olga Benário. E entregou aos nazistas. Ela foi executada, exterminada na Alemanha, porque o Prestes era adversário do governo. É uma coisa indefensável historicamente. Na ditadura no Brasil, também teve tortura, teve exílio, teve uma situação... Ditadura não tem meia conversa. Você botou os militares, ou fechou o Congresso, fechou a imprensa... Eles só saem na hora que quiserem. Só saem na hora que quiserem. Meus colegas jornalistas, por favor, vocês não amam o seu trabalho. Se vocês estão defendendo intervenção militar, é porque vocês não gostam de imprensa livre. E os jovens que estão falando isso, é por completo desconhecimento e ignorância. Pega um livro de história e comece a se informar. O deputado Jutaí Magalhães, a gente tem mais dois minutos de entrevista, ele vai para o QVP, está muito animado com o resultado das pesquisas recentes. Está apontando aí que o senhor seria o segundo senador, no caso do Jacques Wagner, ser eleito e ser indicado pelo PT. É isso mesmo? Olha, eu fiquei muito satisfeito com a pesquisa que saiu ontem. Eu apareci com 22,9%, quer dizer, 23%. Sou o segundo colocado. Essa é uma eleição diferente, Pablo. Você sabe que a eleição de senador em 2018 é a única eleição que o eleitor pode votar duas vezes... Para um senador. Para um senador. Ele pode não votar em ninguém, dizer, eu não vou votar em ninguém, pode votar em um e pode votar em dois candidatos. E quem é que serão eleitos? Os dois mais votados. Se a eleição fosse hoje, segundo a pesquisa que foi publicada ontem da Paraná Pesquisa, eu seria eleito. Mas tem muita água para correr, muito trabalho para ser feito e eu vou me dedicar com muita fé, muita coragem para ser representante de toda a Bahia. Legal, inclusive é bom salientar que não tem nada a ver a eleição de senado para governador. Você pode votar, inclusive, em opções diferentes, de partidos diferentes, são completamente independentes. Eu vou precisar encerrar porque o deputado Jutaé Magalhães Júnior, pré-candidato ao senado pelo PSDB, vai conversar agora com Casemiro Neto, líder de audiência da Aratu, no programa Que Vem o Povo. Agradeço a todos vocês. De madrugada eu volto com a live da Madruga ao vivo falando tudo sobre caminhoneiros. Agora acompanhe o noticiário de Casemiro Neto no QVP. Um abraço e até mais.